Os pilotos do avião da Ethiopian Airlines, que caiu em 10 de março, seguiram várias vezes os procedimentos recomendados pela Boeing, mas não conseguiram recuperar o controle do avião. As informações fazem parte de um relatório preliminar sobre a tragédia que matou 157 pessoas. A equipe obteve licença e qualificação para pilotar o voo. A decolagem pareceu muito normal e, por último, a tripulação fez repetidamente todos os procedimentos fornecidos pelo fabricante, mas não conseguiu controlar a aeronave. O informe preliminar da investigação apresenta mais dúvidas sobre o sistema que controla o modelo Boeing 737 MAX 8, que não voa há quase um mês em todo o planeta. O relatório recomenda que o sistema de controle de voo da aeronave passe por uma revisão pela fabricante. O voo da Ethiopian Airlines seguia para Nairobi em 10 de março, quando caiu em um campo nas proximidades de Addis Abeba minutos após a decolagem, depois de supostamente registrar elevações e quedas abruptas. Um 737 MAX 8 da companhia Lion Air caiu na Indonésia no ano passado, em circunstâncias parecidas, matando 189 pessoas.